Música Deus tem pensado para cada um de nós uma vocação única e irrepetível desde toda a eternidade e essa vocação só pode ser reconhecida e correspondida a partir da oração, do silêncio e do amor é uma vocação que é correspondida no amor, porque é uma vocação dada pelo amor que é Deus que nos criou e pensou em nós com esta missão desde toda a eternidade essa vocação é o caminho pelo qual alcançaremos a santidade que é a nossa principal vocação para chegarmos a ser santos precisamos nos configurar com Cristo o chamado na vocação específica de cada um é um chamado de Cristo no vem e segue-me aprende comigo, fica comigo esta vocação pode ser manifestada no casamento, na vida matrimonial que o chamado dos esposos a serem uma só carne, a serem uma só pessoa a compartilhar tudo, a educar os filhos, a cooperar com a obra da criação de Deus nos filhos que Deus envia, na criação, na educação destes filhos para Deus a serviço da igreja temos a vocação sacerdotal que entrega total a igreja ao serviço dos demais a união com Cristo e a perpetuar a presença de Cristo sacerdote no meio de nós temos as vocações consagradas hoje na igreja contemplamos a vocação consagrada em diversas formas e temos a vocação religiosa que seria a minha vocação nós irmãos e irmãs escravas do divino amor da fraternidade Arca de Maria buscamos servir a Cristo e nos unir a Ele a exemplo da Santíssima Virgem professamos os três votos de pobreza, castidade e obediência um quarto voto, Mariano que é o que engloba toda a nossa existência o voto de entrega total à Santíssima Virgem e de buscar viver com ela os outros votos de buscar estar com ela na nossa evangelização na nossa missão dentro da igreja essa é a nossa missão particular e específica ser o rosto da Santíssima Virgem no mundo de hoje buscar encontrar com Cristo a partir dela levar as pessoas ao Imaculado Coração de Maria para que dentro desse coração as pessoas se encontrem com Cristo que a partir desse encontro com a maternidade de Nossa Senhora possamos nos encontrar com Deus verdadeiro e você, já sabe qual é a sua vocação? Música 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 Música